Fala rapaziada do canal, tá começando mais um vídeo, eu sou o Luiz Diretamente, Love Funky House Família, antes de começar o vídeo, já deixa seu like Se inscreve no canal e comenta bastante ideias de vídeo A gente tá trazendo aqui pra vocês Pode entrar, meu amigo, pode entrar Ó, vou até te falar que é novidade É, o Mabes tinha comentado pra mim Que é um Saca Sofia, né? Como eu não sou bobo, não vou deixar os dois sozinhos Sim Vou acompanhar, vou gravar tudinho pra vocês Quero só ver como é que vai ser esse negócio Você vai ter que pagar pelo menos um açaí pra mim, né? Então vamos que vamos E aí, Mabes, bora? Bora pra onde? Oi, pra onde você tá indo? Vou tomar açaí com a Sofia Salve, tropa Eu tô indo junto com você, meu amigo Hoje, do nada? Lógico, cara Eu acho que eu vou junto Tá por causa de vela, então? Vou deixar vocês sozinhos Ah, tô demorando, então bora lá Mais uma vez Cabo mais um, não dá nada não, vamos aí Quem vai pagar meu açaí? A Sofia Sofia vai pagar o açaí do Luiz, hein? Ó, tô indo com vocês, viu? Tá querendo ir com nós Já tô falando já que eu tô indo com vocês Ele tá querendo ir com nós Onde você tá indo? Vou tá indo tomar açaí? Então, eu vou junto Ah, tu faz junto pra quê? Por causa de vela? Vai pagar meu açaí? Eu não Você vai pagar o seu Tem como eu ficar de vela sem ganhar pelo menos um açaí? Não Eu pago, vai, eu pago Só pede com nós Não deixe ele sozinho, não Você está vendo, né? Você está vendo Vai com nós, eu pago nele Vamos, vamos, vamos E o mesmo? Aí, eu não partindo, olha quem vem atrás Falou de comida de açaí Gordinho mololou e o Cavi tá em cena, filho Não, mas ainda bem que os caras vêm pra não ficar de vela, né? Porque os dois... Você vai ficar de vela, qualquer fita que vai ficar com nós? Não, eu vou ficar com vocês Os dois me chamam Esse prisão, ele tá querendo, sabendo? Os caras me chamam pra ir, olha lá do jeito que eles estão Eu aqui, eles lá na esquina Quer segurar a tua mão também? Não, o menos de tudo é porque, mano O Luizinho agora está estourado Vai pagar, vai fazer a... É... Tá, eu estou indo na dívida dos caras aqui Pedindo pra me pagar a tua Quem? Você não falou que vai pagar? Não, o cara tá pensando que vai pagar a deles aí Vai pagar a minha também agora A minha da sua filha Não vai pagar nada de ninguém Não falei nada Não, a minha O Luizinho tá rico, filho Falou de pagar, ele até se aproxima, olha Falou de pagar, ele até se aproxima Eu tava mó longe de mim Agora falou de pagar, olha lá Confirmou, até a tua presença agora Qual é o título desse vídeo? Mano, eu não tenho título Eu só estou indo porque os caras falam que ia sair Vou ficar de vela Você vai ficar de vela? Eu vou sair, ele tá com a gala Então, o que é bom você destacar dele Porque ele tá de vela Não, agora eu vou mostrar pra vocês, pai Vamos deixar o leite de vela nesse B.O. Então, vamos fazer uma reunião ali, Luizinho Pra poder participar Vai ter que ficar de vela mesmo Não, tá suave, eu volto pra cá, então Aqui, olha Vocês não vão tirar, se querem tirar eu não Porque ele já tirou eu lá Meu casal É É, uma B.O., hein? Vocês viram o último vídeo aí que deu na trollagem lá, né? Vocês veem, vem pagar demais pro meu casal aqui não, filho Ô, louco Não vai ver Mas brincadeira, já que é pra ele ficar com nós, pá Que ele tá mesmo, pá Entendeu? Que a mina dele tá, pá Isso aí Então, não tem nada não Vai ficar com nós mesmo, tomar um açaizinho Tá vendo? Isso aqui que é parceiro Isso aqui é amizade Mas só hoje, hein? Só que sem falar que eu não quero só açaí Porque já tá no horário do almoço Então eu vou querer o almoço também Não, além de deixar você ir com nós Pra tomar açaí Você quer que eu não baguei açaí e o almoço? Pra fechar o combo já, né não? Caramba, hein, mano Ô, cadê essa mulher? Porque essa mulher te abandonou Fazer o quê? Mano, quando nós chegar lá, nós gravamos mais pra vocês Fechou? Vai tá soltar quente Aê, chegamos, hein? Chegamos Fala tu, filho E aí? E aí? Pediu o açaizinho agora, né, mano? Tá calor demais, pá Tá louco Tá igual o sol Hoje tá mais calor que o normal Se não me engano, hoje tá mais calor Do que todos os dias que a gente vê aqui Tá por reto Eu não vou nem me esforçar pedindo, né? Porque é um aves que vai pagar Então eu vou esperar aí pedir pra mim Se ele quer escolher ainda Eu vou parar o açaí Se ele quer escolher Entendeu? Não, não vou Vou ser muito exigente Como fala? Exigente 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 De um açaí sem açaí Sem pênis condensado Sem M&M Sem nada Só o pote Entendeu? Esse aí eu pago um desse pra você também Se você quiser Tomara que ele chama a barriga sua, beleza? Não, vou pedir pra você Tchau, obrigado Aí que palhaçada Um dos bonitos já chegou Eu já cheguei pedindo Eu já cheguei pedindo Ele ficou moscando aí Olha pra nós Nossa, tá que tá muito bom Até agora nada do meu, né? Verdade Ó, parece que tá muito bom, mano O dele vai chegar só o pote Tá esse aqui, ó E o marshmallow? Se eu for pelo pedido do Mabso O meu vai chegar só o pote vazio mesmo, né? Já pediu lá? Só porque o Mabso tá pagando Vai demorar pra chegar Mas tá bom, hein, mano? É, né? Tá bom, calouco Então, olha aí Tem que esperar, né? Fazer o que? Aí, a saída do pai chegou, hein? Chegou, amém, né? Finalmente Ficou com medo, né? Achou que ia vir com o pote Tá vendo? Que bom Aí, tá bom, hein, mano? Na moral mesmo Diferente Agora, como eu tô de vela aqui Eu vou esperar aqueles dois safados lá do fundo Eu vou apagar pelo menos o meu almoço Não é muito a pena Pode nem pegar um pouquinho Meu Deus Pega um pouquinho Pega um pouquinho Ele cai na boca Vou comer por último o marshmallow, mano Vai que come o seu pai de gravar Eu vou comer Depois eu gravo pra vocês Aí, seus bobão O pai não vai ficar de vela mais não O pior que tá chegando aí, ó Tinha nem vela mais Ah, agora eu tô com Felizão Não Agora não vai ter paz, né, amiga? Pega lá a cadeira pra ela É lógico, né? Pega, segurei a câmera Vai lá, lagarto Agora não vai ter paz, né, amiga? Tá de casalzinho Tava de vela, tinha nem mais vela Beijinho pro peito Ô, mano, por que você não veio logo? Você não veio logo, pai? Finalmente, né? Por que você não veio logo? Já tava buscando Por que você não veio logo? 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 Era pra ter subido com a gente Não tem, eu vi depois Porque ele veio só de um colar ainda agora Entendeu? Mas agora ele não tá mais vela Agora ele não tá mais vela É, ele não chegou Menina Agora veio a tropa toda agora Era só uma, agora veio todo mundo Agora você não tá mais sozinho Entendeu? Já tava um bravo Porque eu tava com a maior cota de vela aqui já Não chegava logo Deixou sozinho junto com esses dois Tava ocupada lá embaixo E agora você vai pagar o açaí pra ela, né? É, você vai pagar o açaí? Quero não Não? Não Vamos só? Vai Tá vendo? Era melhor ter pagado o açaí O açaí é mais barato Ela vem com o da Sofia, ela que pagou Então o da Sofia E aí, Luiz, senta aqui com nós Vê, Luiz Agora vem ela aqui agora É, senta aqui Pode vir pra cá Eu sou a cabela em pessoa Pode sentar aqui Por favor, arruma alguns boys pra mim É a mais feliz da minha vida Que eu não sou vela mais Amigo, tu vai pra onde, Luiz? Você tá aqui Pode pôr, hein, cachorro Dia de luta, dia de glória Entendeu? Todo mundo desce o momento Vou deixar vocês sozinhos agora Que eu vou fazer o quê? Gente, ó Tava todo mundo sozinho aqui Não era todo mundo com medo Vou pegar agora o momento Importante aqui do gol de bolo Ei, ei, ei O que você tá comendo aí, pai? Arroz, macarrão, filhé minanesa e salatinha O cara tá brocando aqui, ó Nós lá no açaizinho O cara comendo uma pratada Vai chegar o nosso açaí Vai chegar um suco O cara pediu comida Pediu açaí E pediu suco, família Esse aqui, ó E aí, se eu voltar lá pro meu canto Bom almoço pra vocês aí, troca Vocês não querem dar um pouquinho, não Aí eu pensei que o cara ia me oferecer Pensei que o cara ia falar o quê? Senta aqui pra comer com nós O cara, o que foi que pegou o meu açaí? Cadê o meu açaí? Acabou, já Acabou, não Não tinha acabado, não 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 tinha acabado, não A mulher não ia sair Não, cara, já era Vamos aí, vamos é Vamos lá Não, levou o meu açaí embora Tinha acabado Tinha a agulha ainda A agulha É, a agulha ainda A agulha ainda Não, a gente não vai acabar com o brato, não A gente dá meu açaí A agulha ainda Vai dar um barco, olha lá A melhor parte, mano É? Ela levou a melhor parte Ô mano, na hora que eu tava vindo Você sumiu por quê? Oi Por que você não vem com nós? Eu tava resolvendo esse negócio B.O. B.O. sempre, né? Olha a tua orelha toda sacana É, mano Tem que limpar depois com o regão Não, não acontece, né? É melhor tirar Tá inchado, ó E esse brinco tá pressionando a orelha dele É verdade, ele é bom assim Procados, piscete! Ó a pratada, família Eita Alguém aí traz uma corda pra ele ficar lá nessa montanha Opa, se não me botar com medo, tá ligado, né? Dá um sal Isso aqui é tudo na conta do MAPS Ih, ó, Vira, vamos comer, não? Eu pedi uma tapioca pra mim Negócio macio Muito obrigado, viu, MAPS Muito obrigado, não Magrinha de ruim, família Magrinha de ruim, família Magrinha de tapioca nem engorda Gente, eu tô pobre, mano Esse cara fica me dando multa ainda E lascou Eu vou comer aqui e já vou sair fora pra não pagar É, um cara Vou botar louco você pra lavar a louça da mulher lá da semana toda Vamos! Tem louça aí? Hein? Tem louça? Tem louça suja aí? Nossa, que burrinha, né, gente? Não pode deixar que eu vou lavar Eu vou ganhar Trocaram! Daqui a pouco nós voltamos, família Aí, tropinha, a rapaziada já finalizou por aqui, ó Tadinha, só a tarde que chegou agora ainda tá no final Mas é isso, mano Mano, família, pra alegria dele Ele não ficou o tempo todo de vela, né? Amanhã desse jogo Mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like Se inscreve no canal E é isso, família Diretamente Botana, casa do Tchau!